O dia 21 de abril é feriado, pois nessa data, em 1792, foi executado no Rio de Janeiro o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Ele foi enforcado num local, num pelourinho, que ficava próximo de onde hoje fica a Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, e após ser morto na forca, o seu corpo foi levado para um complexo militar que ficava onde antigamente se chamava a Ponta do Calabouço. A gente tem um resquício desse complexo militar, que é o antigo forte que existia lá, onde hoje fica o Museu Histórico Nacional, bem próximo ao aeroporto Santos Dumont. Bom, nesse local, o seu corpo foi desmembrado, ele foi todo cortado, cabeça, tronco, membros. A sua cabeça foi enviada para Vila Rica, atual Ouro Preto, para ficar exposta num poste, e o restante dos seus membros foram espalhados ao longo da Estrada Real, que ligava os caminhos do Rio de Janeiro, que ligava os caminhos do Ouro até o Rio de Janeiro. Apesar de nós termos diversas imagens do Tiradentes, nenhuma é da época. Todas essas imagens que nós vemos são ligadas ao mito e não ao homem, e tem relação com a implantação da república no Brasil. A república, quando ela foi implantada, ela não tinha um apelo popular. E o caos que se seguiu ao regime, com censuras, perseguições violentas e revoltas pelo Brasil afora, não ajudaram muito a popularização do novo regime. Precisava-se inventar uma tradição republicana, e o Tiradentes começou a aparecer como Jesus Cristo, com barbas e cabelos longos, pronto para se sacrificar pelo seu povo. Povo esse, de onde ele teria vindo? De todos os inconfidentes, ele seria o com menor posição social. Uma das mais impressionantes alegorias que nós conhecemos foi criada pelo Pedro Américo, o mesmo pintor da tela da Independência, O Morte, da Fala do Trono, da Batalha do Havaí, e tantas outras marcantes produzidas durante o reinado do Dom Pedro II. O Pedro Américo, dos 16 aos 21 anos, teve seus estudos pagos pelo imperador. Mas com a queda da monarquia, ele acabou perdendo espaço para outros pintores nacionais. Esse retrato que ele criou do Tiradentes, que vocês estão vendo, fazia parte de diversas outras telas retratando a Inconfidência mineira, mas que acabou sendo produzida apenas essa. Nela, o Pedro Américo retratou, ao contrário dos outros pintores até então, o Tiradentes morto e esquartejado. Um outro que vai fazer isso, posteriormente, vai ser o Portinari. Novamente, nós temos a associação do Tiradentes com o Cristo. A gente vê a cabeça dele, as barbas longas, o cabelo longo, e nós temos ao lado da cabeça um crucifixo, no patíbulo, onde ele foi enforcado. E esse patíbulo, com todo esse corpo dele, lembra um altar. É como se fosse o altar da pátria recebendo o corpo do Tiradentes. E essa pátria, ela está simbolizada no modo como os diversos pedaços do corpo do Tiradentes aparecem na pintura. O formato deles lembra o mapa do Brasil. Mas por que o Tiradentes acabou se transformando no símbolo máximo da Inconfidência Mineira? O que foi a Inconfidência Mineira? E quem foi o Tiradentes? E, principalmente, quem foram as mulheres que participaram da Inconfidência? Sim, elas existiram, só que elas foram apagadas da história. Essas e outras informações eu vou passar no vídeo de hoje para vocês. Mas antes, aquele aviso de praxe. Não se esqueçam de dar uma olhada, se vocês continuam inscritos aqui no canal, se o YouTube não desinscreveu vocês, se o sininho está ativado para vocês receberem notificações. Se vocês quiserem ajudar o canal, tem aqui para ingressar no clube do canal. Mas tem outras formas de ajudar. Vocês podem simplesmente compartilhar esse vídeo, mandar para o grupo da família, manda para os amigos, manda para os inimigos se não gostarem, manda para quem vocês quiserem. E não esqueçam de também deixar seus comentários e seu like aqui embaixo, que isso também ajuda a divulgar o canal. Num vídeo anterior, que tem aqui no canal, eu falei para vocês a respeito da descoberta do ouro no Brasil. Num outro vídeo, eu falei para vocês também a respeito da descoberta dos diamantes, na região, principalmente, de Minas Gerais. Tanto num vídeo quanto no outro, eu expliquei a respeito do imposto que era pago pelos brasileiros que explorassem as riquezas naturais, que era o quinto. Apesar da criação dos caminhos do ouro e dos diamantes, onde postos de controle fiscalizavam e cobravam essa taxa, a coroa portuguesa começou a perceber que o valor que era apurado quando se capturava contrabandistas era superior ao valor apurado pelo imposto. Então eles ganhavam mais dinheiro quando pegava alguém contrabandeando o ouro do que pelo imposto. Então eles começaram a perceber o quanto eles deviam estar perdendo de imposto com o contrabando. O que é que eles resolveram fazer para evitar isso e conseguir ganhar mais dinheiro? Eles criaram um sistema em 1750 chamado de derrama. Eles fixaram o valor do quinto em 1500 quilos de ouro por ano. Então esse valor era o que devia ser apurado pelo quinto. Se não conseguisse ser apurado esse valor, a população deveria contribuir para se chegar à soma desse valor. Então aí criou-se a tal da derrama. A questão é que por diversas vezes o quinto não chegou a 1500 quilos de ouro por ano. Mas o pagamento da derrama foi sendo postergado a ponto de em 1789 você ter um acúmulo de impostos atrasados que beirava entre 528 toneladas de ouro a 700 toneladas de ouro. Cada pesquisador fala uma coisa, não se tem bem o consenso, mas era muito dinheiro e impostos atrasados que o pessoal lá de Minas Gerais teria que pagar. É aquela velha história, quem paga imposto é porque está ganhando dinheiro. Então, bem ou mal, grande parte dessa riqueza acabava ficando lá em Minas Gerais. E com isso a capitania de Minas acabou se transformando num polo político e cultural do Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 1786, dos 27 brasileiros que estudavam na Universidade de Coimbra, em Portugal, 12 eram mineiros. Com acesso à educação e à cultura, não foi difícil para esses jovens terem contato com a filosofia em moda então, que era a filosofia iluminista, que vai gerar o movimento iluminista, cujas ideias centradas na razão como a principal fonte de autoridade e legitimidade defendia ideias como a liberdade, o progresso, a tolerância, a fraternidade, defendia também um governo pautado em leis, um governo constitucional e a separação entre a igreja e o Estado. Uma antiga possessão europeia na América, invada por essas ideias iluministas, acabou se separando, que foram as 13 colônias da Inglaterra, na América, que vai formar os Estados Unidos, se separa em 1776. E na sua constituição você vai perceber várias dessas ideias iluministas. Em 1789 nós vamos ter a Revolução Francesa, que vai trazer a pauta das ideias iluministas junto com o checkmate ao absolutismo. Inspirados por essas ideias, muitos estudantes, muitos intelectuais de Minas Gerais, que começaram a ter acesso a publicações, a panfletos, que conseguiam ser contrarbandeados para o Brasil e chegavam a Minas, passaram a ter a brilhante ideia de vamos separar Minas Gerais de Portugal e do Brasil. Vamos criar um Estado independente. Nós vamos gerir a nossa própria riqueza. Isso bem na época que Portugal estava pressionando os mineiros a pagar a derrama. Todo aquele valor que estava acumulado de impostos atrasados para se conseguir chegar lá no quinto, que vivia sendo adiado. Além do Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, havia diversos outros implicados, como os poetas Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, o Inácio José de Alverenga Peixoto, além de padres, fazendeiros e pessoas de maior ou menor relevo social. Eles participavam de reuniões secretas onde mais se discutia ideias do que propriamente algo prático em relação a esse projeto de um novo país. Os conjurados, obviamente, falavam na independência, como eu já falei, mas era uma independência regional. Eles não estavam falando da independência do Brasil como um todo. A ideia deles era separar a capitania de Minas Gerais do restante do Brasil. Eles não tinham uma posição totalmente formada se esse novo Estado, por exemplo, seria uma monarquia, como pregava o cônigo Vieira, ou se deveria ser uma república, como defendia o José Álvares Maciel, que era um rapaz formado em Coimbra e era filho do capitão Mor de Vila Rica. A maioria, obviamente, se inclinava pelo republicanismo, até porque eles acreditavam que isso iria chamar a atenção dos Estados Unidos e ia gerar apoio para esse novo país que eles estavam imaginando. Lembrando que os Estados Unidos já tinham passado por esse processo da independência na época. Também não era um consenso entre os revoltosos, os conspiradores, a questão da abolição da escravidão. Havia alguns que defendiam a manutenção do trabalho dos escravizados. Não haveria exército nesse novo país, todos os homens seriam armados e, no caso de perigo iminente, eles se juntariam como uma milícia. As mulheres que tivessem um certo número de filhos, elas deveriam receber um prêmio do Estado por ajudar a povoar essa nova nação. Os regulamentos, tanto sobre o ouro, quanto sobre os diamantes, terminariam. Então, toda aquela legislação portuguesa a respeito de como se exploraria das taxas, sobre todas essas riquezas, terminaria e seriam feitas novas leis a respeito. Além disso, esse novo país fomentaria a exploração do ferro, e do salitre, e a construção de fábricas, de manufaturas que não existiam no Brasil como um todo. Também haveria a criação de uma universidade em Vila Rica e a capital seria transferida para São João del Rei. Cada cidade teria seu próprio parlamento e esse parlamento seria unido a um parlamento nacional. Esse novo país já tinha até uma bandeira, que hoje é a bandeira do Estado de Minas. Há uma controvérsia a respeito de se o triângulo seria vermelho ou verde. Mas, enfim, a divisa é uma herança desse movimento e significa liberdade ainda que tardia. Uma vez uma prova eu coloquei liberdade que será também. Claro que eu errei a questão. Agora, a melhor de todas as propostas. Lembra da derrama? Então, nesse novo país, todo mundo teria as suas dívidas perdoadas. Então, você vê claramente que esse movimento é um movimento da elite econômica e social da época e que não tem qualquer participação do povo nisso. Esse grupo, ele acabaria sendo conhecido posteriormente como os Inconfidentes. Por que os Inconfidentes? Porque, pelo Código Filipino, todos aqueles considerados Inconfidentes, ou seja, que faltavam com fidelidade ao rei, incidiam em crime de lesa majestade, pelo qual todos eles foram acusados quando o movimento foi delatado pelo português Joaquim Silvério dos Reis em 1789. Ele delatou toda a conspiração ao visconde de Barbacena, o Antônio Furtado de Mendonça, que começou a prender, então, todos os envolvidos. O que o Joaquim Silvério dos Reis ganhou com isso? Ele ganhou o perdão de todas as suas dívidas junto à Fazenda Real. A gente pode considerar aí uma das primeiras delações premiadas do Brasil. Outros portugueses envolvidos acabaram também denunciando a conspiração e foi iniciado o inquérito, que na época se chamava-se Devassa. E, com isso, diversos outros membros da conjuração passaram a escrever para o governador revelando tudo o que sabiam para tentar ter as suas penas diminuídas. E o Tiradentes? O que o Tiradentes tem a ver com tudo isso? Bom, o Joaquim José da Silva Xavier ele tinha nascido no Brasil em 12 de novembro de 1746. Ele não nasceu pobre, como diz a lenda, que ele era o mais pobre de todos. Ele não nasceu pobre. Ele nasceu numa família com posses, mas a mãe morreu cedo, o pai morreu cedo, ele e os irmãos perderam todas as propriedades, a maior parte das propriedades, por dívidas. Órfão, o Tiradentes acabou sendo tutelado por um padrinho, pelo tio dele, que era cirurgião dentista. E que foi por isso que ele conseguiu aprender um pouco a respeito de dentes, de extrair dentes, de se fazer dentes. O Tiradentes também fazia dentes. E aí ele virou um boticário amador. Também, além de boticário amador, ele foi tropeiro, ele foi mercador e ele foi minerador. Mas nenhuma dessas atividades lhe deram muita estabilidade. Até que ele entrou para o exército. E aí ele entrou como alférez na legião de dragões de Vila Rica. No meio de todos os implicados na conjuração mineira, o Tiradentes, ele era o menos instruído de todos e o mais exaltado. Ele falava abertamente a respeito das suas ideias, das ideias dos conjurados, em qualquer lugar. Em praças, em prostíbulos, em tabernas. Em todas as reuniões sociais em que ele se encontrava, lá estava o Tiradentes falando a respeito da separação. Uma das várias coisas que ele falava era que era uma pena ver o país dele, Minas Gerais, ser reduzido ao estado de miséria só porque a Europa, como uma esponja, sugava toda a substância de Minas. O Tiradentes, além de ser esse propagandista revolucionário, ele havia chegado a tramar a morte do governador de Minas, o Visconde Barbaceno. O processo dos Inconfidentes durou de 1789 até 1792. Em 18 de abril de 1792, foi lida a sentença quando se soube que 11 pessoas tinham sido condenadas à morte, inclusive Tiradentes. Sete réus foram condenados a degredo perpétuo na África e diversos dos religiosos foram remetidos a Lisboa, onde ficaram enclausurados. Houve alguns outros condenados a exílio de 10 anos e um dos conspiradores foi condenado a trabalhos forçados. A rainha Dona Maria I de Portugal, que ainda em 1790 estava de posse tanto do governo quanto das suas faculdades mentais, ela havia decidido naquela ocasião que todas as penas de morte seriam comutadas para degredo perpétuo, salvo se apresentassem agravantes e no caso do Tiradentes caiu sobre ele o fato dele ter sido identificado como um dos membros mais radicais do grupo e ter planejado assassinar o governador de Minas. A sentença que saiu especificamente sobre o Tiradentes foi a seguinte Justiça que a rainha Nossa Senhora manda fazer a este infame réu Joaquim José da Silva Xavier pelo horroroso crime de rebelião e alta traição de que se constituiu chefe e cabeça na capitania de Minas Gerais com a mais escandalosa temeridade contra a real soberana e suprema autoridade da mesma senhora que Deus guarde. Manda que com baraço e pregão seja levado pelas ruas públicas desta capital ao lugar da forca e nela morra morte natural para sempre e que separada a cabeça do corpo seja levada a Vila Rica donde será conservada em poste alto junto ao lugar da sua habitação até que o tempo a consuma que seu corpo seja dividido em quartos e pregados em iguais postes pela estrada de Minas nos lugares mais públicos principalmente no da Varginha e Cebolas que a casa da sua habitação seja arrasada e salgada e no meio de suas ruínas levantado um padrão em que se conserve para a posteridade a memória de tão abominável réu e delito e que ficando infame para seus filhos e netos lhes sejam confiscados seus bens para a coroa e câmara real Rio de Janeiro 21 de abril de 1792 como eu disse antes a execução foi realizada no dia 21 de abril de 1792 no Rio de Janeiro o Tiradentes ele estava preso na casa de câmara e cadeia que ficava onde hoje se encontra o palácio Tiradentes que anteriormente depois de ser caso de câmara e cadeia foi câmara dos deputados e atualmente é a assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro rumo ao patíbulo ele parou para fazer as suas últimas orações na igreja da Lampadosa que ainda existe lá no Rio de Janeiro e após ser enforcado o seu corpo foi dividido em partes e salgado para não apodrecer essas partes foram levadas para diversos locais como exigia a sentença a cabeça ficou exposta em Vila Rica num poste e que sumiu durante a noite os restos dele aos poucos foram desaparecendo e em segredo foram enterrados na antiga capela de Santana em Cebolas no município de Paraíba do Sul no Rio de Janeiro apesar da história oficial registrar somente os homens também houve mulheres que participaram da Inconfidência a mais importante dela sem dúvida nenhuma foi a fazendeira Hipólita Jacinta Teixeira de Melo ela foi uma pessoa importante no movimento no início ela ajudava na comunicação dos grupos e depois com os líderes presos ela ainda tentou levantar o exército lá em Minas Gerais mas isso acabou não acontecendo a Hipólita ela nasceu em 1748 em Prados no interior de Minas ela foi uma mulher educada culta e de fortíssima personalidade ela era filha de Pedro Teixeira de Carvalho que foi um rico minerador e foi capitão mor de São José del Rey atual Tiradentes ao morrer ele deixou toda a fortuna para a filha inclusive a fazenda de Ponta do Morro onde Hipólita continuou morando quando se casou com o Francisco Antônio Oliveira Lopes o Francisco Lopes ele era colega de regimento do Tiradentes a Hipólita ela tinha pleno conhecimento e apoiava o movimento e a sua fazenda ela virou uma célula dos cojurados a fazenda ela ficava num ponto estratégico ela ficava bem próximo da estrada real o que facilitava a comunicação dos cojurados que moravam em outras cidades então era um ponto de apoio para toda essa comunicação que ocorria entre eles o Joaquim Silveiro dos Reis o primeiro a delatar a conjuração mineira era sobrinho por afinidade do marido dela ela que avisou o marido por carta da prisão do Tiradentes da delação do sobrinho e também avisou a outros em confidentes o que estava acontecendo para antecipar eles buscarem alguma proteção a Hipólita ainda tentou fazer com que o Francisco de Paulo Andrade que era tenente coronel em Vila Rica levantasse as tropas para a revolução mas isso acabou não acontecendo apesar deles perderem a chance do levante a Hipólita tinha a honra e o marido dela pensou em escrever uma carta denúncia ele chegou a escrever uma carta denúncia para aliviar os seus crimes perante aos olhos da justiça ela não só catou a carta que o marido tinha escrito mas como toda a documentação que eles tinham e jogou no fogo não permitindo que o marido delatasse ninguém o marido dela foi preso ela não e ele encarcerado ela fez de tudo para tentar libertá-lo uma das coisas que ela fez ela mandou confeccionar um cacho de bananas em tamanho natural em ouro para mandar para a rainha em Portugal pedindo a libertação do marido mas esse cacho de banana teria sido apreendido pelo Visconde de Barbacena e nunca chegou a rainha Dona Maria I o Francisco Antônio o marido dela acabou morrendo degredado ele foi condenado ao degredo na África ele morreu na África e ela teve todos os seus bens tomados pela coroa de Portugal mas ela não se deu por vencida ela escreveu para o ministro do Ultramar o Rodrigo de Souza Coutinho em Lisboa afirmando e provando que todos os bens dela vinham de herança paterna e não tinha nada a ver com o marido ela conseguiu todos os bens dela de volta o que mostra que a Hipólita ela não se encaixava muito bem nessa imagem da mulher do período colonial que acatava todas as ordens submissa e tudo mais outras mulheres além da Hipólita também participaram ou tiveram contato com os conjurados os inconfidentes uma delas foi a Maria Doroteia Joaquina de Seixas que ficou conhecida como a noiva da Inconfidência ela era a noiva do poeta Tomás Antônio Gonzaga que a imortalizou no seu Marília de Dirceu ele foi preso mandado para a África nunca mais voltou para o Brasil a Maria Doroteia ela virou reclusa depois da morte do pai e nunca se casou outra mulher foi a Bárbara Eleodora Guilhermina da Silveira de São João del Rei ela era a filha mais velha do advogado José da Silveira e Souza e aos 18 anos ela conheceu o poeta carioca Alvarenga Peixoto que na ocasião era ouvidor de São João da Câmara de São João eles se casaram e foram felizes até o momento que o marido foi preso como inconfidente assim como a Hipólita a Bárbara Eleodora também teve os seus bens confiscados e também lutou para provar que os bens eram herança paterna ela não só conseguiu o patrimônio dela de volta mas sob a administração dela ela dobrou o patrimônio toda essa história que eu estou contando não das mulheres mas da inconfidência em si foi um escândalo na época foi teve julgamento teve morte degredados e tudo mais mas foi uma coisa bem local ela não pegou o Brasil inteiro e esse movimento por não ter dado resultado por não ter tido apoio popular ele aos poucos vai cair no esquecimento e quando então ele ressurge? Bom ele vai ressurgir no centenário da inconfidência a inconfidência foi em 1789 em 1889 ressurge com mais força essa história toda juntamente com as ideias republicanas no Brasil inclusive em 1889 nós vamos ter no Rio de Janeiro uma exposição sobre a inconfidência com documentação do acervo pessoal do imperador Dom Pedro II sendo cedido para essa exposição que ocorreu no passo da cidade no passo imperial o Tiradentes por ter sido o único dos inconfidentes que foi morto devido a conjuração ele acaba sendo transformado em mártir pelos republicanos após a proclamação da república a figura do Tiradentes ele é resgatada como herói nacional lembrando que toda tradição é inventada então a república ela inventa essa tradição do Tiradentes e da inconfidência e transforma em 1965 o dia 21 de abril a morte do Tiradentes como feriado nacional existe outras histórias a respeito do Tiradentes uma das versões fala a respeito de que outra pessoa teria sido morta no lugar dele de que ele não morreu efetivamente o Félix teria conseguido escapar do Brasil e levado para a França onde ele participou de alguns episódios posteriores da revolução francesa mas falta isso é uma teoria são teorias que são faladas falta uma justificativa científica algo que definitivamente prove todas essas histórias o que até agora não foi feito então era essa história que eu queria contar para vocês tem aqui embaixo na descrição do vídeo algumas fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo e aí eu queria saber de vocês o que vocês acharam do vídeo comentem participem aqui do canal um abraço até mais o que é